Música Se alguém quer uma dave de amor E mais um instante Bem no compasso Bem no compasso Do bossista da escola de samba Do lado do Itácio O Itácio Acabamos sentindo o desejo Para de si Eu não traço Faço, eu não peço O amor A morena maldita Domingo no espaço Eu não traço Eu não traço O amor Eu não traço Cante pião, parceiro de melodia Cante pião, parceiro de melodia Cante pião, parceiro de melodia Cante pião, parceiro de melodia